Começa assim Você vai se mudar pra minha casa A gente vai dormir, acordar junto Eu não vou aguentar mais ver tua cara E ouvir você falar de mim pra todo mundo Você vai dizer que você me ama Eu vou agradecer, mas já não quero Porque quando eu cansar, cansei Se eu desistir, já era Vou procurar outro alguém E se for pra ser sincera A gente até combina, mas eu gosto desse caos Da adrenalina, meio a arte da conquista Desculpa, mas você não tem mais graça Eu vou pro próximo da lista E segue assim Você posta foto nova no domingo Parece que tá bem na praia à toa Tá rindo e encontrou nossos amigos Será que eu tô perdendo alguma coisa? Meu Deus, o que que é isso que eu tô sentindo? Eu acho que eu tô enlouquecendo Volta aqui que agora eu quero E você vai querer Porque sempre que eu quero alguém E se alguém me quer também Você vai se mudar pra minha casa A gente vai dormir, acordar junto Eu não vou aguentar mais ver tua cara E ouvir você falar de mim pra todo mundo Você vai dizer que você me ama Eu vou agradecer, mas já não quero Porque quando eu cansar, cansei Se eu desistir, já era Vou procurar outro alguém E se for pra ser sincera A gente até combina, mas eu gosto desse caos Da adrenalina, meio a arte da conquista Desculpa, mas você não tem mais graça Desculpa, mas você não tem mais graça Eu vou pro próximo da lista Porque quando eu cansar, cansei Se eu desistir, já era Vou procurar outro alguém E se for pra ser sincera A gente até combina, mas eu gosto desse caos Da adrenalina, meio a arte da conquista Desculpa, mas você não tem mais graça Desculpa, mas você não tem mais graça Desculpa, mas você não tem mais graça Alô? Nossa, é você Tá bom, tá bom A gente pode sim Beijo A gente pode sim A gente pode sim A gente pode sim A gente pode sim